O SA10 Context, tá ok? Então eu vou passar pra vocês aqui rapidinho as regras do Context, tá? É pra rádio amadores do mundo inteiro trocar a informação de contato na banda de 10 metros. A data começa 12 horas UTC de sábado e termina 12 horas UTC de domingo, dia 11 e 12. Lembra que a hora UTC são 3 horas a mais, ou seja, 10 horas da manhã, tá ok? É, você não precisa fazer o tempo todo não, tá? É, você tem a SSB, vai passar a zona CQ, né? As estações vão passar o RST, o RS59 e a zona. A zona nossa aqui do Brasil é 11, tá ok? Então é 599-11, 599-11, 599-11, tá? Ou lá em telegrafia, você pode botar também dois T's, duas letras T's. Fica... Entendeu? Pra não ficar batendo um total grandão. Aí você fica mais rápido. Tá? Então tá aí, uma dica. É a pontuação. Pontuação final é o total dos pontos do contato que você fez, né? E as zonas CQ. Então você tem que se preocupar em trabalhar as zonas CQ. Tem mapinha aí da zona CQ, tá? Só tu procurar aí no QRZ, mapa, zona CQ vai estar lá. Os pontos de cada estação, né? Vai ser baseado no local da estação. Estações DX, ou seja, fora aqui da América do Sul. Contatos com a América do Sul valem quatro pontos. Vale mais pontos, né? Contatos de DX com estações do mesmo país valem dois pontos. Contatos com estação móvel marítimo ou aéreo também em dois pontos. Contatos com estação DX do mesmo país valem zero pontos. Mesma coisa pra gente. As estações da América do Sul que fizerem contatos fora do país, dois pontos. Contatos com estações DX fora da América do Sul, quatro pontos. Contatos com estação móvel e imóvel marítimo, dois pontos. As estações do Brasil não valem ponto, valem zero. Mas eu aconselho a todo mundo a atender as estações do Brasil que te chamarem. Os multiplicadores serão os prefixos, né? E também as zonas CQ. Também tem por prefixo, tá? Prefixo especial, prefixo diferente, tá bom? As estações móvel marítimo e imóvel aéreo, eles vão contar com a América do Sul ou DX, dependendo da zona CQ. Zona 9, 10, 12, 12. Essas são as zonas, tá? Da América do Sul. Para as estações que são móveis, marítimos ou móvel aéreo, essas zonas 9, 10, 11, 12 e 13 são consideradas como DX. Então vale quatro pontos pra eles. Categoria de entrada. Single operador. Categoria. Uma pessoa só, ela vai operar e fazer todas as funções do rádio. E o limite de operação, somente um transmissor, é permitido de cada vez. QSO, assistência, é permitido ter assistência do cluster, tá? Agora, a potência. High power, eles chamam de 1500 watts, né? Low power, 150 watts. E o QRP, 5 watts, tá? Se você tiver com 100 watts, você é low power. Se você tiver acima de 150 watts, 151 watts, você já é high power. Aí você tem até 1500 watts pra operar. Dependendo do modo, você vai usar a posição mix, que é CW e telegrafia. Ou você pode só escolher o modo CW, ou só pode escolher o modo SSB. Multi operador, categoria de single transmitter. São vários operadores, né? Com um som rádio, né? Não há limites de operador. Ou seja, pode ser 50 caras lá operando, entendeu? E não tem problema nenhum, transmissor. Só é permitido um contato pelo tempo. O senhor não pode fazer dois contatos no mesmo tempo, né? Isso aí é fraude. Assistência, é permitido também o uso do cluster. Only mixed mode. Somente pro modo mix, SSB e CW, e potência alta, a potência máxima não pode se exercer, exceder a 1500 watts em nenhum momento, tá? Então, as estações de SSB que operarem mix, é melhor operar com linear, né? Porque a partir de 1500, aí o cara que tá com pouca potência, que é operar mix, ele não vai se dar bem, não. Entre submit assistência e log checking, will not have scoring the results, and the log will be not made, ah, o log não vai ser público, até que tenha o final do contato. É, os certificados e prêmios, né? É, o South America, a primeira melhor estação da América do Sul, as estações DX, fora da América do Sul, cada um por seu país terá, e as estações argentinas também terá lá o seu campeão lá, diferenciado. A gente vai entrar, então, a gente vai disputar aqui com a América do Sul, tá? Nossa disputa, não é Brasil, não. Definição dos termos, seção localização, a área tem que ser transmitida, recebidas as antenas todas, tem que estar no máximo de 500 metros de distância as antenas, tá? Da estação, quem dera, se a minha tivesse mais. É, que esse é uma assistência, é, você pode usar a tecnologia, seu favor, decodificador de CW é autorizado, é, o cluster é autorizado, o spot, você não pode se auto-spotar, tá? Se você se auto-spotar ou pedir alguém pra se expotar, você tá, é, infringindo o regulamento. Tá ok, calçar e frequência, decoding, é, tecnologia, é, pode usar, você tem a tecnologia de CW Scheme, algum outro, reverse beacon, network, isso aí, tudo legal. É, regra geral para todas as pessoas que vão entrar. As explorações tem que limitar a sua categoria, a sua performance, a sua atividade, o impacto, tem que ser honesto consigo mesmo, né? Donate, excede total, output, pode acessar o, o limite da sua categoria que você escolheu, né? Isso aí tá te dando um toque aí, output, activity, amplifiers. É, exportar você mesmo, ou pedir alguém pra exportar, não é permitido. A exploração remota é permitido, é, que seja fisical, o que o local seja físico, e os transmissores, e receptores, antenas, é, estejam no local da, da estação lá, remota. É, remota operação, must be, obvia station, license, o operador tem que ter licença pra essa categoria, limitações de time, call sign, use must be, insure, regulatório. Não tem problema com a área de, trocar de banda, pode trocar a hora que quiser. Remote receiving, outside of the station, located and permitted only, for a signal, and the bands allow it to the time, anytime. É, ele pode, você, estranho isso aqui, parece que você pode consultar, é, SDR, não, não, isso você não pode. I request for contacts, tá bom. Responsabilidade pelos prefixos, copyright, call site, todo mundo tem que ter, a, a, a troca, de, durante o contest, no período, usar o modo de frequências, do contest, testes, por exemplo, CW só pode ir até 28.300, não pode passar. O exchange, vai ser usado, database, recorde e-mail, métodos, call sign, log into the, é, tem que ser usar o mesmo prefixo que você tá utilizando lá. É pro cara não mudar o prefixo, que vai ficar se auto exportando, é isso que ele quer dizer. Ó, os CW contacts must be, ó, os CW de contatos, os contatos CW, é de 28.000 a 28.300, tá, que passarem, vai ser desclassificado ali, aquele contato não vai ser válido. Categoria de multi-operador, de mix, may change modes, ah, você pode trocar a hora que quiser o multi, pode ir pra fonia ou CW, não precisa ter tempo. Ah, se eu mudar pra CW, eu tenho que ficar 10 minutos lá e não posso voltar. Não, você pode ir e voltar. Os contatos duplicados, deixem no log, porque vai ser confirmado. Se você não deixar no log o contato, o contato que você fez com ele, é, vai ser perdido, né. É, pra, pra os operadores simples, single operator e o multi-operador, transmitindo entre transmissor, two signals, or mode on the same time. Ah, tá, não pode, não é permitido dois sinais ao mesmo tempo, tá. Se você é operador único, ou se você é multi-operador com um só rádio. Então, não tem nexo, né, você ter dois sinais com o mesmo horário, segundos e tudo ali, você tendo com, com, dizendo que tá com rádio. Então, isso aí, tranquilo. É, repeaters, repetidor não é, cross, não é, contacts are not, não é permitido. Instruções do log, log tem que ser eletronicamente submetido. Recreve for all, entrance, rule, computer, log, contest, tá. You must show the following each one, que você, ó. Os contests tem que estar em ordem cronológica, com a frequência, né, or band, mas a banda, a gente já sabe, que só pode parar aí da reta. Call sign, station, work, exchange, tem que estar lá o prefixo do cara, o que que você recebeu dele, no log, isso tudo é requerimento. Informação, maybe, vai ser, se não tiver essa informação, você vai ser reclassificado pra log check. Contato should be logged, o contact tem que ser imediatamente logado, as they are completely, contact, completou o contato, já loga logo. Be logged time, they are complete, eles vão ver as horas. Competição, tem que bater horário com horário lá, entendeu? Tem uma, tem um limite aí de cinco minutos. Categoria must provide frequency all for context. É, você tem que botar a frequência lá certo, mas às vezes o catch sai fora da frequência, aí tu digita lá no novembro, um mic mic, no lugar que você digita o prefixo, você digita a frequência, tá. Tem que ser cabrilho, ele tem aqui o modelo de cabrilho, como é que tem que ser. O novembro, um mic mic, faz o cabrilho, não se pegou pra com isso não. Tá, filter, filter, header, correct, result, begin, press, print, wrong, categoria, se você estiver em uma categoria errada, você vai ser reclassificado pra categoria correta ou vai entrar como check log. Check log, o teu log não vai pontuar, mas vai dar ponto pra galera. O e-mail, tem que ser mandado o e-mail com o cabrilho, pra esse log aqui, log, arroba, S, A, quando acabou o contexto, você manda. Tem sete dias pra mandar, tá. Line in the e-mail, ó. É, no e-mail, é, instrução, for non-cabrilho, electronic logs, you are the able to submit cabrilho, o formato... Não, o cabrilho você não pode botar lá, é só P, Y, A, X. E o que ele colocar lá, você... É, sai com um X. Quando você... Se você, por acaso, abrir o teu cabrilho, sem querer, você abrir ele, e você olhar lá, aí você pode olhar, ver teu nome, vai ver o grupo que você colocou, se quiser botar Rio de X Group em letra maiúscula, eu agradeço. Eu sou do Rio de X Group, então, eu puxo a sardinha pro meu grupo, tá. Aí você põe lá, grupo, Rio de X Group. Tá, se for de outro grupo, é contigo mesmo, sem problema nenhum, tá. É, formato do log, tá, 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 acontece com o MIT, vai averiguar, é, submetido o log. Então, ali você pode olhar, tá, o log teu. Você olha ali, se quiser acertar alguma coisa, algum prefixo, alguma passagem que você anotou na hora, lá, que deu enter, número 8, tava errado, mas você tava na correria, você anota num papelzinho, e depois você ajusta, ou no log lá, no teu log mesmo, novembro, maic, maic, lá no log, na hora que tem ali os contatos embaixo, ou você, quando fechar o log, fechar o cabrilho, você também pode mexer lá. Quando for sair, aí você salva. Mas se você não mexeu nada no cabrilho, se você sair, clica lá no X, e depois, ah, você mexeu em alguma coisa, bate não. Aí ele fecha certinho, como tem que ser. Tá. A extensão do cabrilho, é texto, então, tem que tomar muito cuidado, pra não entrar outra extensão ali, se não dá ruim. Tá. A lista, a lista dos logs recebidos, vai estar nesse site aqui, www.sa10metos.com.ar Então, você tem que ir lá nele, depois que você mandar. Log will draw out. And I enter my new window, they submitted for a reason, with the 30 days. Se você tiver, você pode mandar o log até 30 dias. Se você quiser tirar teu log do Contest, você tem até 30 dias pra tirar. Depois disso, não tem mais como tirar. Tá. Eles vão ficar com teu log, você tá aceitando isso. É, o log você tem que enviar em 7 dias. Tá. Deadline é isso que ele tá falando. Depois do final do Contest. E o resultado, o Begin, vai ser processado. Então, tem que mandar até 23h59 UTC, do dia 21 de Março. Tá. No máximo. Tá. A extensão, maybe request by email. Você pode também pedir pelo request by email. State legitimate reason must receive before log deadline. Tá. Se você quiser, você ainda pode tentar mandar o log depois, mas vai ser visto pela comissão, mas nunca aceitam. Tá. sub-submitment, after deadline, we result, but we are not elegível certificado. É, você pode se mandar o log depois, mas não vai ser elegível para nenhum certificado. E aí, o médico comitê é responsável por tudo isso. Papapá. São exemplos de conduta. Aqui ele fala que você tem que respeitar as regras e tudo mais. tá, 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 evitar dar interferência nos outros, disputar frequência, falar por cima do cara, pergunta se a frequência está utilizada, entendeu? Run start depending on timeline, um minuto, antes de um evento, violação, o comitê vai ver, se alguém falar, ah, eu acho que esse cara estava com mais potência, não estava, o comitê que vai julgar tudo isso, o endereço é esse, se quiser mandar a reclamação, manda para lá, o log checking, check log, vai ser computado, declaração, você declara, acontece o log, consiste, foi, sentimento acontece, comitê, rever, e o comitê que eles vão dar as leis, você está aceitando toda essa regra, tudo, então é só isso, tá, aqui eles dão os prefixos especiais de cada país, tá, aqui por exemplo, Charlie ECO 9, e a Alfa Yank 1, Zulu, Alfa Yank 2, isso aí também está valendo, LU, aí, Argentina, né, os contatos da Argentina, aqui é a Antártica, tá, contatos da Antártica, contatos da Argentina, são esses prefixos especiais aí, a zona deles é 13, tá, Aruba, zona 9, Papa 4, Bolívia, zona 10, CP, Boner, Papa Juliet 4, zona 9, Brasil 11, como eu falei, aqui são os prefixos especiais do Brasil, que podem ter, Chile, zona 12, os prefixos especiais, Colômbia 9, Curaçal 9, Papa Juliet 2, Ilha da Páscoa 12, legal, né, Equador, tá, Hotel Charlie, Hotel Delta, Ilhas Malvinas, Falcon, barra Falcon, né, VP 8, 13, zona 13 também, igual a nossa, a nossa é 11, Fernão de Noronha 11, aqui está todos as nossas, os prefixos de Fernão de Noronha, e outras ilhas também que a gente tem, é, Guineia Francesa, Foxy Anki, Ilhas Galápagos, Hotel Charlie 8, Hotel Delta 8, Guiana, 8 Romeu, que é a 9, zona 9, zona 9, Ilha de Juan Fernandes, 12, 3, aí tem os prefixos dele, Ilhas Malpelo, Hotel Juliet 0, Hotel Quilo, que são da Colômbia, Paraguai, zona 11, Zulupapa, Peru, zona 11 também, é, também vale por prefixo, Ilhas Peter, 3 e Anki, vale, São Fé de São Juan, Ambrósio, também, Ilhas Georgia do Sul, Victor Papa 8, Ilhas Orcaida do Sul, também, VP 8, Sanduíches aí do Sul, VP 8 SR, Ilhas Shetland do Sul, VP 8 Barra Há, São Pedro e São Paulo, né, Papa Papa 11, é tudo com S, né, não tem ninguém lá, Suriname, Zona 09, Papa Zulo, Trinidad e Martins Weiss, 11, Papa Papa 8, PV 8, São Ilhas Brasileiras, Uruguai, Zona 13, CX, Venezuela, tá ok? Aqui são os apoiadores, tá, isso aí é o, é o Flyer, se vocês quiserem divulgar, tira essa fotinha aí, isso aqui divulga aí no grupo de vocês, tá bom? Participem, é legal, até a próxima, tchau, tchau, Papa Henrique, e um AX, espero ter ajudado.